Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tadinha e ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Como assim não é o meu filme de dedo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama O calor dessa cama eu duvido Em seus sonhos não chama por mim O calor dessa cama eu duvido